Maio Eu me falo a vinha lá de estampou Sempre depois da sexta Chamando as flores Era o dia da festa Maio de amores Era o dia de cantar Uma faluanda Vá o longa valar Maio com meu amigo Quem der achar Sempre no mês do trio Se cantará Que importa a fúria do mar Que a voz não te esmoreça Vamos lutar Numa rua comprida Já repastou Vendo o soro da vida Que mata a dor Anda ver Maio Nascer Que a voz não te esmoreça A turma romper Que a voz não te esmoreça A turma romper Amém A turma romper A turma romper Tudo o garoto romper A turma romper Moderna romper De a ser Quando você quer Misturado De a ser Obrigado.